Esporte 2, Náutico 2. O Leão entregou dois gols ao Náutico e deixou a liderança do grupo A. E o Timbu voltou a jogar mal. Foi engolido pelo esporte, no final criou coragem e quase ganhou o jogo. Ceará, pimba no Fortaleza. CRB vence. Bahia de Virada vence o Clássico. Nesse e outros assuntos, você vai acompanhar uma atualização completa com muita análise, comentário e opinião aqui no canal WA Repórter 100. Olá meus amigos ligados aqui no nosso canal WA Repórter 100. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja nesse mundão de meu Deus. Chegamos com o vídeo pós-jogo Esporte 2, Náutico 2. Meus amigos, é rapaz, tem que terminar o jogo com um pegador segurando os olhos. Eita miserável que inventou o jogo de 9h30 da noite, eu quero lhe conhecer. Olha aqui um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia, minha gente, com muita informação e opinião sem ficar em cima do muro. É meus amigos, tá difícil a situação do futebol de Pernambuco, tá difícil, tá difícil. Vamos fazer isso aqui, agradecendo de coração a vocês, passamos a marca dos 16k rumo aos 17k. Deixa o like, quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal, aperte o sininho para receber as notificações. E aí, já colaborou com o nosso Pix? Já colaborou? Ainda não? Então ajuda. Aqui na tela tem um QR Code e aqui em cima tem o endereço do Pix, wlaraújo.hotmail.com É um Pix, é uma colaboração que você faz para incentivar o nosso trabalho. E quem ajuda, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento no vídeo seguinte. Tá beleza? Bom gente, vamos aos resultados da Copa do Nordeste atualizando para depois a gente analisar o esporte na aula, tá certo? Então vamos lá na tela, América de Natal 1, ABC 0. Eu vi esse jogo, foi mais cedo. América e ABC, eles têm vontade realmente de leão. É uma vontade, é um corre, corre, corre. Se mata, dedica-se. Agora a qualidade é de um rato morto. Eita dois times ruim da Gota Serena. 1x0 para o América de Natal. Quem tiver a oportunidade, veja o gol aí. Que defesa é essa do ABC? Meu Jesus Cristo. CRB 3, Juazeirense 1. Anselmo Ramon tá virado na Gota Serena. Quando bate no pé dele, é gol. River 0, alto 0. Nem quero saber como foi o jogo. Deve ter sido uma beleza. Fortaleza 0, Ceará 1. Confesso que eu não vi os melhores momentos ainda. Mas clássico é fogo, né? Olha aí, o poderoso Fortaleza levou uma chibatada. Bom, Esporte 2, Náutico 2. Já já a gente conta a história. Bahia virou o jogo no primeiro tempo para cima do Vitória por 2x1. Teremos hoje Itabaiana e Maranhão, 19 horas. Boa sorte para quem for assistir. E 13, Botafogo da Paraíba, às 19 horas. Boa sorte para quem for assistir. Vamos à classificação como fica. No grupo A, olha aí o tropeço do Esporte. Ganhava o jogo, levou um gol. Daqui a pouco eu conto a história. CRB 11 pontos. Esporte 2, 11. River 10. Ceará 9. Vitória 8. Botafogo 8. Maranhão 8. E América de Natal 7. Vamos lá, o grupo B. Bahia virado na gota serena, 15 pontos. Fortaleza 8. Alto 7. Náutico 6. 13,5. ABC 4. Juazeirense 3. Itabaiana 3. Eis a classificação da Copa do Nordeste, minha gente. Tem algumas notícias aqui, algumas opiniões. Mas eu vou falar agora do meu sentimento e minha análise de Esporte 2, Náutico 2. Primeiro, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não acredito em técnico de futebol, principalmente aqui em Pernambuco, que ousa, ousa chacotar com torcida. Pra mim, um técnico que bota time em reserva em clássico, ele chacota com o emocional seu. Você que é torcedor do clube. Se o Náutico botar time em reserva, o Santa reserva, esporte em reserva, eu não concordo. Pra mim, time em reserva é pra amistoso e prio. E prio. Não se brinca em clássico. Mexe com o sentimento de torcedor. E pra mim, Tonho da Lua, o técnico do esporte, Mariano Sousa, ele brinca e chacota com a torcida do esporte. Com um detalhe. A diretoria do esporte tem culpa no cartório. Diretor de futebol que se preza não aceita uma coisa dessa. Primeiro, a gente começa pelas escalações do esporte. Uma escalação, um balaio de gato. Balaio de gato com os titulares no banco. E o Carlima ainda foi titular, tarará, tarará. O Náutico, o técnico Alan Al fazendo de um limão uma limonada com uma qualidade técnica terrível. Terrível. Começa o jogo, 20 minutos de calo na vista, minha gente. Eu nunca vi tanto passo errado na minha vida. Eis que o esporte entrega um gol ao Clube Náutico Capo Paribe, num frango do Thiago Couto. Ah, Wellington, mas não foi culpa dele, não. Foi de Ítalo, não. O chute final foi em cima dele e ele farrapou, deixou a bola entrar, levou um gol frango. Aí o Náutico faz um a zero com o Souza, que na minha visão, que estreou pelo Náutico, um volante baixinho. Godinho, viu? Fora de forma, viu? Fora de forma. Um a zero pro Náutico. Tite Ortiz, chupando sangue o jogo todo, fez um golaço de falta e empatou o jogo. Ele pegou umas seis vezes na bola, deu sete pro Náutico. Mas empatou o jogo, um a um. Aí o Tonho da Lua, técnico do esporte, ele pega e começa a colocar os titulares. E aí a diferença técnica é gritante. Barleta, Romarinho, Alain Ruiz. Até o horroroso do Felipe, melhorou o time do esporte, que chegou ao 2x1 com falha de... Ô Wagner, goleiro do Náutico. Todas as vezes que precisa de Wagner, é uma mãe. É o papai noel dos aflitos. Vai bater um tiro de meta, bate no pé do esporte, contra-ataque desce, pá, cruzamento... Romarinho domina no ângulo. Golaço. Já já eu mostro os gols pra vocês. Golaço. E ele colado na trave e a barra aberta. 2x1 esporte. E aí o esporte esteve pra fazer o terceiro umas 3 vezes. Sobe a placa de 8 de acréscimo. E nesses 8 de acréscimo, o esporte sentou na bola e não quis mais jogar. E aí, quase levou o gol de empate, porque o técnico do Náutico, coitado também. Enquanto o esporte bota a Barleta, ele tem que botar Raiva Negas pra entrar em campo. E foi Raiva Negas que perdeu um gol inacreditável. Era pra dar a tapinha por cima, chutou em cima do goleiro do esporte. Como? Fábio Matheus era pra dar uma tapinha por cima do goleiro do Náutico, fazer 3x1, chutou em cima também. Então, nesses acréscimos, o esporte foi um desastre, minha gente. Cruzamento na área. O zagueiro novinho que estreou do... Olha, jogador prata da casa. Estrear com um gol contra é um azar da derrota. Nasson. Nasson. Fez de cabeça contra. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Gol frango do goleiro do esporte e gol contra do Nasson, zagueiro do esporte. 2x2 e faltando 2 minutos, o Náutico não ganhou o jogo porque não teve qualidade. Porque o esporte estava abandonado. Tecnicamente, taticamente, fisicamente e preguiçosamente entregue ao Deus dará. Faltou treinador no esporte. E o Náutico não ganhou um jogo que ele estava perdido por um milagre. Para vocês verem a qualidade do nosso futebol de Pernambuco. Então, termina 2x2. Ponto no lucro para o Náutico que não saiu do G4. E uma derrota. O esporte sofreu na Arena Pernambuco. Que foi deixar o Náutico empatar. E deixou mesmo. Quase vira, viu gente? Quase vira. Dando dois gols de cortesia. O esporte chega a quatro jogos sem vencer. Eita, danou-se tudo. Bora ver os gols. Jogando lá o Thiago Couto para o Ítalo. Deixou curta o tiro. Gol! E você vai ver. O Thiago Couto vai sair jogando. Levanta a cabeça. Aí toca no Ítalo. O Ítalo deixa curta demais. E aí a bola batida. O Thiago Couto não consegue pegar o chute do Souza. Veja como ele chega ali antes do Alisson Cassiano. Bate. E o Thiago Couto falhou de novo. A bola estava meio que na mão dele ali. Mas ele não conseguiu pegar. Falha do Thiago Couto. Gol do Náutico. Veja por trás do gol. Chute. Thiago Couto se estica para pegar. Não pega a bola. Bate nas luvas. Vai morrer no fundo da rede. Bom, há uma reclamação ali do goleiro Wagner. E a falta é do esporte. Trinta minutos no primeiro tempo. Esporte zero. Náutico um. Pisaram na bola. Ortiz. Golaço. GOL! Ortiz. Acertou. Um foguetaço no ângulo direito do goleiro Wagner. O Felipinho pisa na bola. Quando ele pisa na bola, coloca a bola em jogo. E aí o Tite Ortiz acerta este foguete sensacional de fora da área por trás do gol para você. Para ter a noção exata do que aconteceu. Salto do Wagner. Mas a bola no ângulo direito. Um golaço no clássico. Passa no ataque, Romarinho. Escapou Romarinho. Marcado por quatro. Bateu! Que golaço! GOOOOOOOL! Terce lamento do goleiro do Náutico. Você vai ver de novo. Olha lá. Tinha quatro para passar. Aí ele chuta. A bola vai no ângulo esquerdo do goleiro Wagner. No detalhe, Romarinho limpou, chutou, colocado e fez um golaço. Virada do esporte no clássico dos clássicos com Romarinho. Talizinho tapa na bola para o Belão. Belão ameaçou cruzar, prendeu, trocou de pé. Pé esquerdo colocou na pequena área. E o gol! GOOOOOOOL! Mas a gente vai ver o lance de novo. Estava lá o Nasson. Perto dele o Alisson Cassiano. Aí vem a bola e o gol contra. Nasson de cabeça. Ele reclama, mas acaba desviando a bola para o fundo do gol. Matando o goleiro Thiago Couto. Empata o Timbu no final. Vem para a luta e vem para o empate. Pronto, minha gente. Aí os gols de esporte 2. Náutico 2 na Arena Pernambuco. Eu separei aqui algumas notícias. Eu vou logo nas opiniões, né gente? Nas opiniões. Renato Barros. Infelizmente, depois de hoje, não adianta mais pedir a saída do treinador. É com o Alain Al até o final do Pernambucano. Pelo menos, o argumento do resultado usado pela diretoria se sustenta. Não adianta dar murro em ponta de faca. Não foi um bom jogo. O recorte no final foi o único momento positivo. O recorte no final é esse que eu falei nesses acréscimos. De resto, mais um jogo ruim. Mas a direção só quer saber do placar. O desempenho fundamental para a sequência da temporada fica em segundo plano. Bastidores do esporte. O perfil publicou. O que vimos hoje foi vergonhoso e vexatório. A turma tomou o empate. Se tivesse mais uns 5 minutos de jogo, tomaria a virada. Jogo para colocar qualquer trabalho em xeque. Pau em soço. Deixa eu ver mais aqui. Romildo. Pois acredite, Wellington. O esporte é um time autodestrutivo. Quando tem condições de estar numa situação melhor, vide o elenco desse ano, se sabota ao manter um técnico cuja sanidade mental merece ser questionada. Parece que o esporte não aprendeu nada em ter demorado com o Enderson Moreira. Tiago Medeiros, TV Globo. Náutico em mais uma partida, sangrando suas fraquezas e limitações. Mas o calor dado no final do jogo trouxe lições importantes. O título do estadual passa por explorar o desnorteado sistema defensivo do esporte. Minha gente, a defesa do esporte. Eita, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Pouca gente fala. Eu já venho falando. Elenco do ano passado, gente. São jogadores covardes. Jogadores sem comando. A começar por Rafael Thierry. Alguém pode estar pensando agora. Esse cara está doido. Falar de Rafael Thierry, o capitão, horrível. Faltou comando a ele no grupo do ano passado. Venho dizendo há muito tempo. É para botar Sabino, botou para fora. E Thierry, que está fazendo hora extra na ilha do Retiro já. Tempão aí de departamento médico. Que era para ter botado para fora também. Empresta ele. Tem contrato longo. E esses zagueiros aí do esporte são horrorosos. Cuidem em contratar zagueiro. Essa é a minha opinião. A Sobre do Náutico tem que contratar quase um time todo. Olha, esse Paulo Sérgio aí, pelo amor... Não, mas o cara é o... Vamos apurar a qualidade, Alvi Rubros. Vamos apurar. Vamos ver o que é um centroavante. Vocês que tiveram grandes centroavantes. Pelo amor de Deus, minha gente. Olha, o blog do Campos, Fortaleza e Ceará na Arena Castelão. 39.492 torcedores com a renda de 898.004 reais. Isso foi no Castelão, né? Na Fonte Nova deu 48 mil pessoas. Foi o que eu acompanhei aqui. Bom, tem outras notícias aqui. Que eu queria repassar para vocês, rapaz. Que foi a grande notícia antes do jogo. Na tela. Esporte consegue efeito suspensivo de punição no STJD e é liberado a voltar a ter torcida até o julgamento do pleno do STJD. Então, obviamente, uma boa notícia para a galera rubro-negra aí. Teve outra notícia antes da partida que me chamou a atenção. Vários sites colocaram, mas eu peguei aqui o print da Ana Beatriz Venceslau, jornalista. Evandro Carvalho assina documento proibindo a entrada de qualquer material alusivo às torcidas organizadas nos estádios de Pernambuco. Vai servir para Náutico e Esporte. Santa Cruz não tem jogo, então também não tem faixa. Esse é o grande detalhe. Vamos chamar a vinhetinha rapidinho. Deixa o like. Quem não é inscrito é nosso convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. E este repórter aqui pede a colaboração de vocês aqui no Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo. O endereço do Pix tem aqui no QR Code e tem aqui na descrição do nosso vídeo. É o welaraújo.com Olha, pediu para ir embora, viu? Lucas Ramon pediu para deixar o Esporte, o lateral direito. Olha aí na tela. O lateral civil sem espaço no elenco principal do Esporte se reuniu com a diretoria para fazer o pedido. O jogo do Santa Cruz era perfeito para ser utilizado já que Pedro Lima estava suspenso. Ele não ia ser titular do Esporte nunca, né? Aliás, os dois jogos que ele fez eu, sinceramente, também não gostei. Para mim, se mostrou um lateral toque de lado e para trás. Toque de lado e para trás. Bom, gente. Qual é a lição que vamos esperar agora para Esporte e Náutico? O Esporte, eu já estou dizendo há três rodadas o que está todo mundo dizendo hoje. Para mim, esse técnico não dá. Não dá. Tem que contratar também, né? Zagueiro e outras cositas mais desse time do Esporte. Sobre o Náutico, minha gente. Olha, para analisar time ruim, é bronca, minha gente. O time ruim dá gota serena, minha gente. Erro de passe a troco de banana. Jogador chega num dia e estreia no outro. Então fica muito difícil a gente analisar o Náutico. A Série C hoje está num nível bom, minha gente. Está num nível bom. E para mim, eu já mandava esse Paulo Sérgio embora e contratava um atacante. Ah, Wellington, mas não tem atacante. Procurem. Procurem. Quem procura, acha. É se acomodar. Feito alguns dirigentes aqui do futebol de Pernambuco. Se acostumaram na preguiça. E sabe o que é que eles dizem? E eu vou contratar quem? Preguiçosos. Eu toco a bola para você. Você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Ah, o resultado do sorteio nos próximos vídeos durante o dia. Valeu. Eu acho que ninguém acertou não, viu? Gol de Souza. Eu acho muito difícil alguém ter botado. E dois a dois, acho difícil alguém ter botado também. Eu nem conferi ainda, na verdade. Saúde acima de tudo.